Oi, meus amores! Então, hoje eu vim explicar pra vocês como que funciona a nossa Netflix por assinatura. Já temos modelagens novas lá. Dia 16 já é liberado. As modelagens novas, né? Que já foram para os planos. Então, nossa Netflix de assinatura de moldes patch, ela funciona da seguinte maneira. Temos três planos, tá? No plano mensal, você vai pagar R$ 39,99 por mês. Todo mês você tem que pagar esse valor, né? Pra renovar o plano todo mês. E todo mês você tem uma modelagem lá na plataforma pra você tá baixando. Você entrando agora, você já vai encontrar todas as modelagens que foram postadas até aqui, que está lá disponível, tá? No plano semestral, você vai pagar R$ 185,94 semestralmente, a cada seis meses. E você tem direito, nesses seis meses, a todas as modelagens que estão lá. Você tem acesso a esses seis meses. E todo mês tem modelagem nova. Todo mês você vai receber duas modelagens novas, que é a modelagem do plano mensal e mais a modelagem exclusiva para o plano semestral. Todo mês, duas modelagens no plano semestral, tá? R$ 185,94, tá? E no nosso plano anual, você vai pagar R$ 311,88, é o plano mais completo. Aqui no plano anual, você terá acesso a todas as modelagens da plataforma. Todas elas. As modelagens do plano mensal, as modelagens do plano semestral e mais as modelagens exclusivas do plano anual. Então, é a mais completa. Você terá acesso a todas as modelagens que foram postadas até aqui, lá na nossa plataforma. E todo mês, você vai receber três modelagens novas. Três modelagens, ok? Você adquirindo hoje, você já terá acesso a todas essas modelagens aqui no plano mensal, tá? Todas essas modelagens que você está vendo aqui é do plano mensal, tá? No plano semestral, você terá acesso a todas essas modelagens aqui também, tá? E mais essas aqui, tá? Mais essas modelagens aqui no plano semestral. No plano anual, você terá acesso a todas essas modelagens aqui, mais essas aqui e mais essas aqui do plano anual. Então, é muito vantajoso. E você que adquirir hoje, ainda vai receber a modelagem dessa fantasia aqui, tá? Em qualquer um dos planos que você escolher, você terá acesso a essa modelagem completa, ok? Então, vale muito a pena. Eu vou mostrar pra vocês na plataforma como que é. Você também tem a garantia de sete dias, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês na plataforma como que é, tá? Então, aqui eu estou no plano mensal, tá? Aqui no plano mensal tem a introdução toda aqui, tá? Boas-vindas, baixando os moldes, baixando e imprimindo, montando os PDF. Tudo com vídeo. E aqui está os teus moldes, tá? Aqui está os teus moldes. No módulo dois está os moldes, tá? A parmalate blusinha, a parmalate leão, né? Elefante, porquinho. Lembrando que tem a parte 1 e a parte 2. A parte 1 são os dez primeiros tamanhos. Cada PDF é um tamanho, tá? Então, aqui eu consigo colocar dez tamanhos, dez arquivos aqui, né? A plataforma não me permite colocar mais de dez arquivos. Então, dez aqui. Então, os primeiros dez tamanhos estão aqui. E na parte 2 está o restante dos tamanhos, tá bom? Então, aqui está o nosso porquinho, tá? A girafa, camamegue, caipira, agasalho sapinho, agasalho esportivo. Então, esses moldes aqui que vocês do plano mensal, se você optar pelo plano mensal, você vai ter acesso, tá? Tem um presente, né, que eu falei pra vocês, que é essa modelagem aqui, que você também terá acesso. Aqui estamos no plano mensal, ok? Vamos para o plano semestral. Plano semestral, aqui está a introdução, tudo igual ao mensal, né? Boas-vindas, baixando os moldes no celular e no computador e montando os PDFs. Aqui está os teus moldes, né? Blusinha Parmalat. Então, todos os moldes que você viu lá no plano mensal vai estar aqui. Você terá acesso aqui também, tá? No plano semestral, se você optar pelo plano semestral, todos os moldes do mensal você tem acesso aqui, tá? E mais os moldes do plano semestral. Aqui sempre tem a data do dia que foi postado, o dia que vai ser liberado, tá? Então, você já terá acesso a todos esses moldes aqui. E o presente também, né? Então, o plano semestral tem todas essas modelagens aqui pra você, tá? O plano anual, que é o mais completo, né? Você terá aqui a introdução, boas-vindas, baixando os moldes do computador e celular e montando os PDFs, como todos eles têm, né? E aqui os moldes, né? Aqui as modelagens. Tem todas essas modelagens aqui, ó, pra você. Todas essas modelagens. Não vai dar tempo de estar mostrando uma a uma, né? Mas é todas as modelagens que estão na plataforma. Do mensal, do semestral e as modelagens exclusivas para o plano anual. Então, todas as modelagens que estão na plataforma, você do plano anual, se você optar pelo plano anual, tem acesso a todas as modelagens, tá bom? E mais o presente ali, né? Mais o presente. Então, vale muito, muito a pena, gente. Eu tenho certeza que você vai amar essa plataforma. Todo mês aqui no plano anual, você recebe três modelagens. E no plano semestral, duas modelagens. E no plano mensal, uma modelagem. Então, vale muito a pena, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida que ficou aí, você tira comigo aí. Vai nos comentários ou vem no meu inbox falar comigo. Eu vou ter prazer em estar te orientando, tirando as tuas dúvidas, tá? E o nosso link está aí na bio, tá? Faz aí a... Opte por um dos nossos planos. Se você optar pelo plano mensal de R$39,99, você entrando na plataforma, esse mês, agora, você já terá nove modelagens lá postadas pra você já começar a usar, tá? Incluindo a modelagem desse mês. No plano semestral, você terá acesso às 14 modelagens que já estão lá postadas. E no plano anual, tem as 19 modelagens que estão lá postadas. É o plano completo com todas as modelagens que está postada na plataforma. E todo mês, no plano mensal, você recebe uma modelagem. E no plano semestral, duas modelagens. E no plano anual, três modelagens. Todo mês. Esse valor é somente para esse mês. Mês que vem, nós vamos ter que mexer no valor das mensalidades. Então, aproveite você e já faça a tua assinatura para não perder essa oportunidade, tá bom? Então, eu aguardo vocês.